Oi, oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Já estão aí? Gente, tem alguém aí assistindo a live? Vou sair e salvar aqui rapidinho. Tem alguém aí assistindo? Deixa eu ver. Oi, oi! Já vão entrando aí, já vou começar aí a procura de madeira. E se vocês quiserem, eu já posso começar esse mundo aqui na live. Começar esse mundo aqui na live e continuar numa série. O que vocês acham? Vou ler nos comentários aqui de vocês. O que vocês acham, hein, gente? Dei eu começar uma série de Minecraft aqui na live. Já vou catando umas madeiras. Catando madeira. Pegando um pouquinho de madeira. Gente, eu vou sair aqui do Minecraft rapidinho, só vai sair. Só pra poder compartilhar o link da live lá no meu grupo de WhatsApp. Espera aí. Aqui. Vou aqui no canal. Aqui. Vou aqui no canal. Aqui. Vou aqui no canal. Pronto, gente. Agora já vou voltar lá pro Minecraft. Gente, coloquem aí nos comentários se vocês querem mesmo que eu continue essa série. Comece aqui na live e continue ela depois no meu canal. Vamos lá. Já tá gerando um mundo aqui. Deixa eu ver os comentários. Oi, BTS Life. Um salve aí pra você. Um salve também pro Pichuta. Cheguei aqui já. Eu já tô com as minhas madeirinhas. Fazer uma madeira. Gente, esse mundo vai virar um super mega suvial, viu? Survival. Vai ficar muito top. Ai, gente. Esqueci. Ah, não. É fazer uma crafting table. E vou matar. Eita, fiquei no shift. E, gente, às vezes eu vou dar uns foras aqui porque eu não tô acostumada a jogar Minecraft no celular. Mas com o tempo e ao longo da série eu vou aprendendo. E também, gente, se você gosta do canal, deixe seu like e compartilhe porque vai ter uma surpresa de 50 inscritos. Talvez hoje ainda saia vídeo de Among Us aqui no canal editadinho, bonitinho pra vocês. E a gente mudou de editor. Vai estar lá na descrição do nosso vídeo. Vem cá, porquitio. Desculpa. Quando eu tiver uma plantação eu não mato mais os animais. Deixa eu ver os comentários. Você me bloqueou no WhatsApp. Quem é Pichuta? Depois divulga a minha série. Ok, eu divulgo sim. Quem é Pichuta, hein? Coloca o nome aí, ó. É o menino lá de 7 anos do meu grupo? Deixa eu olhar aqui. Digita aí, digita aí. Gente, eu não vou matar esses porquitos agora. Porque eu acho que eu vou selecionar esse lugar aqui como meu ponto de invocação. Que a minha casa vai ser assim. Aqui, quer dizer. Ai, meu Deus. Vem aqui. Cadê definir? Ah, não, gente. Não é aqui não. É aqui no chat, né? Esqueci disso aqui, ó. Defini o... Defini mais PowerPoint. Pronto. Vai ser aqui mesmo. Vou fazer mais sticks. Fazer mais sticks. Fazer uma picaretinha. Que aí eu já vou cavar pra achar madeira. Quer dizer, pedra, né? Deixa eu ver aqui nos comentários o que vocês estão falando. Ah, tá. Você é o menino. Eu te bloqueei no WhatsApp. Você já falou isso umas 500 vezes. Eu já entendi já que eu te bloqueei no WhatsApp. Depois eu te desbloqueio. Vou também pegar essas rosas, gente. Pra gente poder pintar nossas ovelhas. Pra conseguir lã. Se a gente for fazer alguma construção, né? Aqui. Um salve aí pra todo mundo que tá entrando na live. Daqui a pouco eu não vou ficar parando pra ler o chat toda hora, não. Mas de pouco em pouco eu vou parando e vou lendo. Vem cá. Olá, vaquinha. Ainda não vou te matar, vaquinha. Porque eu vou tentar te reproduzir. Subir aqui em cima dessa árvore. Corta essa folha. Vamos lá, gente. Vamos lá. Já vai deixando seu like aí. Que eu tô vendo aqui só tem um like. Ou eu tô enganada. Às vezes esse aplicativo tá demorando um pouquinho pra carregar os likes. Já vou coletando minha pedra aqui, ó. Pra já ficar no P. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vou dar like isso. Dá like. Grava GTA Saandras. Então, gente. Eu posso até gravar GTA V. Quando eu tiver um PC melhor e juntar um dinheiro pra comprar o GTA. Mas, tipo assim. Se vocês quiserem, qual que vocês preferem? GTA V ou GTA Saandras? Porque, tipo assim. Eu tenho que ter dinheiro, né, gente? E também, por enquanto, eu tô gravando no celular. Porque o YouTube tá sendo uma diversão muito grande pra mim ter vocês aqui comigo. 40 inscritos já. Pra mim já é muita pessoa do meu lado. Eita. Catar bastante pedra pra eu não ter que ficar vindo e voltando toda hora. Vim aqui. Catando pedrita. Gente, me falem também se vocês querem essa live só de Minecraft. Ou se vocês querem também alguns joguinhos de Roblox. A live pode até estender um tempo a mais. Cavando aqui. Já vamos cavando. Quem sabe a gente até encontra carvão. Acho que já catamos um pouquinho de pedra suficiente, né, gente? Pra gente poder passar a primeira noite. Que aí, talvez, se vocês quiserem o segundo episódio, eu vou... Eu vou tá minerando no segundo episódio. Deixa eu parar pra ver os comentários. Eu deixei o like. GTA Saandras. Mesmo que você me bloqueou, eu adoro você. Muito obrigada, viu? Eu te desbloqueio no WhatsApp lá. Vou voltar aqui, ó. E já vou também replantar essa muda pra cá, ó. Que depois eu vou planizar a... Não sei como é que fala. Eu vou planificar este local pra poder construir a minha cidadezinha. Joga GTA Saandras no celular, porque é aquele app que o Matiolas mandou no grupo Happy Mode. Ah, tá. Vou tentar ver, viu, gente? Vou ver e se vocês quiserem eu trago GTA aqui pro canal. Vamos aqui já fazer uma espada, um machado. Uma picareta e já fazer um fogão. Já gastei tudo? Ah, não. Sobrou pra fazer fogão ainda. Fogão não, né, gente? Fornalha. Quem em pleno em 2020 fala fogão. É... É de graça. Ok. Só passar pro meu inventário aqui esse stick. Cadê? Passar aqui, ó. Vem pra cá a fornalha. Passar esse daqui, esse daqui também. Vem pra cá meus materiais. Vou organizar a minha barrinha de materiais. Pronto. Do jeito que... Não. Vem pra cá. Você pra cá. Você pra cá. E você pra cá. Isso mesmo. Pena, posso deixar aqui. Por enquanto eu vou colocar minha fornalha aqui. Vou deixar como combustível isso daqui. Pra já ir fritando pelo menos uma carninha pra gente ter, né, gente? Por enquanto a minha barra de carninha ainda não desceu, não. Enquanto isso eu vou catando um pouquinho mais de madeira. Vamos lá. Catando já as madeiras. Já vi que os likes subiu. Muito obrigado, gente. Gente, é muito importante vocês estarem assistindo, porque eu não vou fazer o primeiro episódio, hein? A única pessoa que viu o primeiro episódio vai ser as pessoas que estiveram aqui na live. Vem aqui. Pega essa madeira também branca, porque aí eu já consigo a muda dela. Também já fico com madeira diferente. Acho que eu vou pegar mais um pouquinho dessa, que aí eu acho que sobra madeira pra poder... Acho que eu vou pegar um pack dessa madeira bruta, que aí já sobra madeira pra gente poder fazer nossas... Fazer carvão mineral e ainda construir um pouquinho da nossa casinha. Nossa casinha basicão mesmo. Depois eu vou olhar tutoriais de casinhas fáceis de fazer no Survival. E quando a gente já tiver mais OP com o Portal do Nether, coisas de diamante, eu procuro fazer mansões, construções melhores. Vou também tentar aprender a fazer farms. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pronto, gente. Acho que eu já catei bastante. Vou esperar dar coisa. Vou deixar essas flores aqui também. Plantar mais pra cá, ó. Aqui. Olha, tô vendo que o número de pessoas na live tá aumentando, hein, gente? Eu vou acompanhar toda a série. Quem aí vai? Isso mesmo, gente. Faça que nem o BTS Life. Acompanhe a série aqui no canal, que vai ter muitos mais vídeos. E eu vou tentar passar também pro PC, hein, gente? Fiquem espertos. Colocar aqui. E, gente, por enquanto eu vou atrás de... Carvão. Vou... Acho que eu vou abrir um espaço aqui, ó. Pegar uma pá. Pegar uma pá. Cadê? Vem cá. Tem que fazer sticks. Ué, não fiz não? Ah, tá. Fiz. Pegar uma pá. Fazer uma pá. Isso. Prontinho. Vou passar a pá aqui na minha hotbar. Depois eu passo aqui na hotbar. Eu vou fazer um pouquinho mais pra cá. Eu vou fazer, tipo, uma mini descidinha. Pra eu poder já... Já descer pra ver se eu acho algum minério. Gente, é... Eu jogo Minecraft desde 2014. Quando eu ganhei meu Xbox 360. Se eu não me engano, eu ganhei meu Xbox 2014. Então, gente. Eu tenho, tipo, Lego Batman no Xbox. Mas o meu Xbox é 360. Então, não tem como... Não tem como gravar vídeo no Xbox 360. Só no One. E outra. Acho que eu vou ter que fazer tocha mineral. É... Eu era muito viciada em Minecraft. Só que aconteceu um problema. Nós já estamos em meio de 2020. Então, passou muitos anos do meu... Que eu tinha o meu Minecraft. Então, eu acabei ficando sem... É ao contrário. É ao contrário. Cadê? Cadê minhas madeiras? Ah, tá aqui. Uai. Ah, tá. Eu acabei... O meu Minecraft, com o tempo, ele começou a ficar muito arranhado. E estragou. Mesmo eu tendo muito cuidado, ele já ficou muito velho. Então, eu perdi um mapa. Eu tinha Xbox Live Gold. Que eu jogava online. Ai, gente. Eu amava. Sério. Cada história que eu já vivi no Xbox. Sinto muita falta da Xbox. Muita falta mesmo. E eu não vou vender ele. Eu vou guardar de lembrança. Fazer os sticks aqui. Já ir fazendo umas tochinhas. Vamos esperar derretendo. Enquanto isso, a gente já vai. Porque já tá anoitecendo também, ó. Acho que eu vou primeiro atrás de uma... De uma coisa pra eu amimir. Créditos Felipe Neto. Vou amimir porque já tá ficando a noite e a gente não gosta de noite. Vem cá, ovelhinha. Gente, desculpa aí porque eu tô matando os animais. Mas é porque agora eu preciso. Agora eu não tenho outra fonte de comida. Eu não tenho outra fonte de alimento. De cama. Esse tipo de coisa. Então, eu preciso de ovelhas. Opa, tem ovo. A gente pode fazer um bolo. Vamos lá fazer uma cama. Gente, que eu não gosto da noite, não. Não gosto da noite, não. Vamos voltar correndo pro nosso lugarzinho. Vamos lá, deixa eu ver os comentários. Eu. Isso, Diego. Duvido de jogar Sonic. Não gosto de Sonic, desculpa. Mas se vocês quiserem, se muita gente apoiar Sonic, eu jogo. Ai, meu Deus. Não quer ter que enfrentar bicho agora no início, não. Gente, eu morria de medo antigamente de jogar Minecraft sozinho. Dava até dor de cabeça jogar sozinho. Minerar, então. Ha! Ô, dó que eu minerava sozinho. Cagava. Mesmo no jogo, eu cagava. Ih, gente. Se vocês quiserem, tem uma história. De que eu já encontrei o monstro Renobrine no Xbox 360. Se vocês quiserem saber dessa história. Eu quero meta de... Eu vou dar uma meta de 15 likes. 20 likes no vídeo de Among Us. Se tiver, eu faço um vídeo contando as minhas experiências mais loucas no Minecraft. Se der, hein, gente. Quero ver todo mundo batendo essa meta aí. Vamos aqui. Cavando já pra baixo. Eu sempre boto a tocha lá embaixo pra não ficar gastando tocha. Porque tocha pra mim é sagrado. Porque o custo é achar carvão. Carvão normal mesmo faz de minerar. Depois também eu vou passar a ligar o meu negocinho lá de... Como que é o nome, gente? Que fala qual... Ai, eu esqueci. Deixa eu olhar aqui no meu negócio. Coordenadas. Coordenadas geográficas. As coordenadas, ó. Se eu não me engano, diamante a gente acha no 12. 12 ou 6. Lá pra baixo. Tô escutando barulho de slime. Ai, meu Deus. Caverna. Vixi, Maria. Vou iluminar pra cá, ó. Só porque eu falei. Achei um chãozão de carvão. Tem que ficar de olho. Ai, meu Deus. Que medo de ficar nessa caverna. Vamos já cavar aqui. Minerar. 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 Gente, também, de vez em quando, eu vou dar uma minerada em off. Porque senão, se eu gravar, tipo, um vídeo minerando o tempo que eu quero ficar minerando pra conseguir bastante item, eu mineiro mais ou menos até eu conseguir, tipo, uns 3 packs de carvão. Eu acho que já tá bom pra eu fazer as coisas que eu quero de início. Vamos andando aqui pra baixo pra ver se a gente acha alguma coisa. Achei que já era ferro, já. Vamos continuar aqui. Ai, meu Deus. Vem. Vem, minha querida. Vem, minha querida, que aqui é bom no PVP em qualquer lugar. Bom que a gente já consegue linha pra um arco. Deixa eu ver os comentários. Alexandro. O nome dele é Diego Silveira. O nome dele é Diego Silveira, do Alexandro. Gente, confere aí pra mim. Tem 7 pessoas assistindo a live ou eu tô dando uma pirada? Eita. Já demo bom. Já demo bom. Achamos já os ferros. Glória. Se eu não me engano, eu preciso... Ai, gente, que susto. Achei que era um creeper já. Porque creeper é um bicho que a gente não se brinca. Se eu não me engano, eu preciso de 20 ferros. Ali, ó. Já achei mais ferro. Vou... Ui... Ai, gente, que susto. Cacilda. Fazer tipo uma escadinha pra ficar até mais fácil. Pra quando eu quiser vir nessa caverna. Ai, meu pai. Ih, gente, acabou minhas torças. Eu vou ter que ir lá em cima. Deixa eu só tirar esse ferro. Gente, sempre cavo também uns 5 blocos atrás do ferro. Porque, às vezes, tem mais, tá? Também vou ter que encantar uma picareta com fortuna pra vir mais ferro, esse tipo de coisa. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. Tem aqui em cima. Tem carvão aqui também. Bastante carvão. Deixa eu olhar aqui no chat. BTS, mas o Minecraft é atualizado e de graça. Pois eu tenho... Pois eu tinha de graça. É... O meu Minecraft, gente, ele foi pago. Porque eu comprei na promoção de Halloween. Que custou 2 reais. Aí eu comprei. Porque na época que vendia o Minecraft, era... 20 reais o Minecraft. Era caro demais. Aí eu achei mais ferro, galerinha. Estamos achando bastante carvão. E gravel. Deixa eu tirar esse gravel. Ih, gente. Vou retirar esses ferros logo. Até minha picareta tá acabando já, de tanto minerar. Nossa, gente. Estamos ricos já no primeiro episódio. Já achamos bastante ferrozinho já. Espera aí que eu vou trazer minha tocha, pra eu não confundir. Vem cá. Só não me arruma problema não, tochinha. Ai, meu Deus. Depois eu vou retirar esse pulo automático, pra eu não ficar passando raiva. Cadê a tocha? Vem. Aqui, ó. Agora você não pula, né? Na hora que precisa, ele nunca pula. Vem. Gente, mas o que que é isso? Eu achei muito ferro. Por isso que eu falei. Sempre caro. Nossa senhora. Tô rico de ferro já, hein, gente. Já vou poder fazer as minhas coisas já. Porque já vai dar já. Nossa. Tô P. Hashtag é o P. Primeiro episódio. O nome da nossa série vai ser Minecraft épico. Porque essa série vai ser épica. Pronto. Com quantos ferros que eu já tô já? Vamos olhar aqui no inventário. Inventário. Nossa, conseguimos 29 ferros. Que é esse tantinho de tempo de mineração. Dá um pulinho aqui. Dá um pulo. Dá um pulo, garotinho. A gente acha que ele não pula. Com o pulo automático. Pelo menos aqui. Sei não. Eu posso estar muito enganada, mas tudo bem. Vamos continuar minerando aqui. Vou pegar bastante carvão. Vem cá. Conta os carvões que eu tô já. Já tô com 32 carvões. Carvões. Não sei o nome disso. Vem cá. Subi aqui em cima. Deixa eu parar pra ler o chat. Se souber da mod. Por favor. Full set de armadura. 24. 24 ferramentas e espadas. 11. Contando com a enxada. Obrigado, viu? Muito obrigado. Tia S Life me deu uma ajuda. Então, eu tô com 29 ferros. Acho que eu vou dar preferência pra armadura e só pra uma picareta. Que eu preciso agora só pra uma picareta. Porque se eu achar... Vou procurar mais pra cá, ó. Porque minha picareta ainda vai dar pra minerar um pouquinho. Ah, mas peraí. Acho que eu vou quebrar essa tocha e vou vir pra cá. Deixa eu dar uma olhada. Vem cá, tochinha. Que eu vou iluminando o lugar que eu for indo. Não, aqui é sem sair. Daqui não vai ter nada, não. Mas vou deixar a tocha só pra mostrar que eu vim. Agora eu vou subir lá pra cima. Onde é que era o lugar que eu cavei mesmo pra chegar aqui? Até eu já me perdi já. Acho que é aqui, ó. Não é? É aqui mesmo. Vamos aqui. Subindo. Subindo. Gente, onde que tira o pulo automático? Eu quero tirar o pulo automático. Acho que é aqui nas opções, né? É padrão. Deixa eu ver o operador. Pulo automático. Pulo automático. Acho que é teclado e mouse. Aqui, ó. Pulo automático. Pronto. Já tirei já. Agora eu não pulo. Gente, já vou parar pra ler o chat. Só um minuto. Com 29 você faz a armadura todas. E sobra pra uma picareta e uma espada. Ah, tá. Então tá. Então vai dar pra eu fazer a picareta e espada. Aí já tá bom. Aí já tá bom. Vou refinar essa madeira de bétula. Vou fazer um baú. Dois baús. Ué. Só fiz um. Que maldito. Vem cá. Vou botar. Não. Olho de aranha aqui. Flor aqui. Pena aqui. Ovo aqui. Frango não. Linha aqui. Semente aqui. Já vou botar essa espada. Essa picareta também. Deixo esses blocos. Nesses blocos. Ah, vou deixar aqui sim. Depois, gente. Eu vou separar o baú. O baú. Vou criar uma sala de baús. E aí eu deixo tudo organizado. Vem aqui. Já vou deixar aqui como combustível. Já vou botar pra derreter. Já vou vir aqui fazer muito stick. Fazer muita tocha. Acho que 32 tochas, tá? Gente, eu quero fazer uma fogueira. Fiz uma fogueira. Deixar aqui perto, ó. Que a gente até montou um acampamentinho. Não dá pra fritar nada na fogueira, não? Dá, não. Ai, gente. Que legal. Quem dera, assim, na época que eu jogava Minecraft, tinha esse tipo de coisa. Até se você for pra cima da fogueira, você leva dano. Vamos esperar o ferro derreter. Enquanto isso, gente. Eu já vou dando uma planificada aqui pela área. Porque no segundo episódio, eu vou construir com vocês uma farm de alimento e animais. Vamos lá. Ai, meu pai. Aqueles, né, gente? Cavando pra baixo. Deixa eu ler o chat aqui. Faz o full set armadura, espada e picareta. Clica na carne crua na fogueira. Ah, tá. Gente, obrigada. É porque, tipo assim, é... Eu sou muito viciada em Minecraft, mas depois que eu parei de jogar... Depois que eu parei de jogar por um tempo, eu perdi esse tipo de coisa de autorização. Clica no shift. Ou é sem o shift? Ah, tá. E não gasto combustível não, né? Eu tenho que ficar fazendo fogueira toda hora. Não, né? E depois pra tirar, eu só clico? Como que eu faço pra tirar? Coloca aí pra mim. Na hora que ela estiver pronta, já vai, já tira, já. Já vou dormir aqui. Com aquela fumacinha ali, sem poluição, gente. Depois eu monto um filtrador aí de brinquedo. Pra filtrar o ar. Ah, tá. Ela joga automaticamente. Ui! Gente, como o Minecraft mudou. Quem me dera ter isso na época que eu jogava? Gente! Gente, eu tô amando essa série. Eu vou aprender muito com vocês. Muito obrigada. Já tá derretendo o nosso ferro aqui, ó. Dividi um pouquinho pra cá, ó. Já vou pegar aqui, já vou começar fazendo já. Fazer o peitoral, fazer o capacete. Já coloquei. Gente, desculpa se a minha voz mudar ultimamente. Mas é porque eu já tenho 13 anos. Então já tá... Já tô começando a ter os sintomas da mudança de voz. Que a minha voz ultimamente tá ficando fina, depois grossa. É muito estranho, gente. Quando vocês chegarem a 13 anos, vocês vão estranhar muito. Ontem isso aconteceu na live. Eu até gaguejei, porque eu fiquei tentando voltar, achando que eu tava rouco. E era a minha voz que tinha engrossado do nada. Fiquei com muita raiva. Que nem tá agora. E eu tô toda hora... Pra ver se tira. Gente, vamos catar aquela abóbora ali também. Dá pra fazer plantação de abóbora, né, gente? Já fiz muito na minha vida. Também lutar contra os Endermans. Que é péssimo ficar com esse tempo na cabeça. Já catar umas abóboras também. Guardar no baúzito. Eita, que a minha carne já tá ali. Tenho medo dela desespaunar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pronto. Bota isso daqui também. E deixa eu botar o franguito. O franguito também vai botando aí. Deixa eu ver aqui os comentários. Faz as fornalhas da 1.14. Queima mais rápido. Qual que é a fornalha, gente? Da 1.14. Fornalha. Isso daqui, ó. Defumado? Não. Isso é de criação, criação. Gente, vocês vão ter que me explicar muita coisa. Como que faz essa fornalha? Digita aí no chat. Eita. Enquanto isso eu vou dando uma planificada aqui já pra até fazer minha plantação aqui por enquanto. Já vamos planificando aqui, deixando nosso riozinho quietinho. Gente, coloca aí... Ai meu Deus, minhas coisas já fritaram já. Coloca aí como que faz essa fornalha aí da 1.14. Gente, eu já jogava... Gente, vocês acreditam o que aconteceu comigo? Eu paguei 100 reais no Minecraft de PC e esqueci a minha conta. Não consigo mais entrar no meu Minecraft de PC. Metade desses blocos eu já vou ter que usar pra ter que consertar aqui, ó. As cagadas que eu faço. Nossa, gente. Par de ferro é péssimo, viu? Já tá acabando minha pá também. Eita. Vamos guardar aqui essas terras, porque depois também a gente usa pra alguma coisa. Daí eu já posso escaftar tudo. Nossa, que pouquinho a madeira. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Também fiz isso. Paguei 100 e não consegui jogar. Não, mas eu consegui jogar sim, mas tinha um problema. Eu paguei 100 reais. Primeiro, eu esqueci a minha conta. E segundo, depois de alguns meses eu fui banido da Hypixel, porque falaram que eu usava hack. Mas assim, depois de um ano jogando na Hypixel. Eu amava jogar Hypixel, Bad Wars. Amava, era viciadaço. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, calma aí. Eu vou pegar trigo. Onde que tem trigo, hein? Trigo pra poder prender elas num cercado. Gente, eu acho que eu vou andando. Eu vou tentar ir atrás de um pântano. Pra poder... Por que que eu não tô conseguindo correr, hein? Deixa eu ver. Vai. Tentar ir atrás de um pântano. Pra eu poder matar slime, pra fazer laço. Gente, coloca aí como que faz laço. É slime e mais o quê? Slime e teia de aranha? Ah, deve ser aqui a entrada nessa coisa. Oito pessoas assistindo. Olha, uma comédia abelha. Outra coisa também nova no Minecraft. Que eu fico sabendo de tudo. Mas saber mesmo das coisas novas, eu nunca sei. O que que eu faço com essa colmeia? Vou bater. Tirar pra mim. Não. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ah, não. A abelha não tá perseguindo, não, né? Não, me deu uma brincada com o ferrão. Santo Cristo. Ah, não, 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 não. Gente, a abelha é traçoeira e me persegue até no jogo. Ah, mas eu vou te matar. Ui. Se eu matar, o que que ela dropa? Matei. Indiquei errado eu matando as abelhas. Como que eu pego a colmeia das abelhas, hein, gente? Me explica aí. As fornadas em inglês é Blast Furnace e Snoker. Ok. Agora me explica aí, gente. Como que eu faço pra pegar as colmeias de abelha pra mim? Quero aprender a fazer isso. Olha lá a abelha ali voando. Olha que bonitinha. Vou dar uns toques, vou dar uns toques, vou dar uns toques. Eita. Deixa eu ir lá pesquisar essa fornalha aí. Lá, 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 whatever. Deixa eu ver aqui nos comentários. Mas não precisa de achar pântano. A slime nasce em chucos específicos. Shunks. Que que é isso? Conversa meu português aí, meu querido. Aqueles, né? Vamos lá. Onde que é? É mesmo aqui, ó. Qual que é o nome, galerinha? Não, mas tá em português. Como que é o nome dessa fornalha em português? Deixa eu ver qual que é o nome. Bota uma fogueira embaixo dela que a abelha não fica brava. Ah, tá. As fornalhas em inglês é blessed fornace. Pesquisar aqui. Não, meu não tá em... Não tá em coisa. Deixa eu tirar essa fogueira então pra eu ir lá embaixo da colmeia pra ver. Uai! Ai, a fogueira não vem junta, não. Ah, meu Deus, que burrice que eu fiz. Quero minha fogueira de volta. Cadê minha fogueira? E agora não dá mais pra fazer fogueira. Porque precisa das madeiras. Ai, meu pai. Fiz caca. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Se clicar com um frasco de vidro na colmeia, você pega frasco de mel. E se clicar com uma tesoura, pega o favo de mel. Hum! Muitas graças. Gente, eu tô quase morrendo de fome aqui, pelo amor de Deus. Ah, por isso que eu não tava correndo. Comer aqui, deixar a barrinha cheia. Isso, agora vai dar pra gente ir atrás de slimes. Mas eu vou tentar ir no pântano mesmo, porque eu não entendi o que que é chux. A abelha traçoeira. Ódio. Olha! Que lindo! Ela soltando alguma coisa do bumbum dela. Dá um tapa e sai correndo. Então vamos lá, vamos lá. Estamos aproximando a 40 minutos. Estamos com 30 minutos. 31 minutos e quase 32 minutos de live. Obrigada por todos vocês que estão assistindo aqui até agora. Se quiserem também ver eu jogando Roblox, eu mudo de jogo, hein? Vamos lá. Ai, gente! Ai, outra abelha. Deixa eu dar um tapa nela. Ai! Eita, eita. Melhor correr, melhor correr. Pra que que eu fui dar um tapa na abelha? Ai, ela ainda me persegue? Ô, Toto C. Goodbye, goodbye, goodbye. Fiz nada de errado não. Sua chata. Enjoada. Coloca umas flores embaixo da colmeia que as abelhas ficam produzindo mel pra você. Gente! Ô, é sério. BTS Live, você tem meu WhatsApp? Que eu sei que você tem meu WhatsApp? Printa essas coisas que você tá falando aí na live e me manda pelo WhatsApp que isso vai me ajudar depois ao longo das séries ou às vezes vocês comentam aí nos comentários. Ai, gente, um cavalo. Queria ter sela, mas eu não tenho sela pra destrar. Que bonitinho. Cacto também é bom, hein, gente? Acho que eu vou pegar um pouquinho de areia, aproveitando que eu já tô aqui. Vou pegar um tico de areia. Vou poder fazer vidro. Vem cá pra poder fazer alguns vidros, né, gente? Uma nossa casita bonitita. Pronto, já quebrou já. Mas depois eu venho pra esse lado de cá que eu decorei. Que lado é esse? Vai cair dentro do buraco? Isso. Vamos lá, gente. Ver o que tem pra cá. Ai, meu Deus, já tô anoitecendo. Eu devia ter trago a minha cama. Vou voltar. Vou só pegar um pouquinho de cacto. Pra poder replantar lá também. Vou fazer uma farm de cacto. Vai pegar rapidinho, porque aqui não é um lugar bom pra ficar à noite, não. Vocês sabem por quê. Melhor eu voltar. Olha que bonitinha a filhinha da ovelha ali, ó. Vamos lá, mimi. Pula aqui, pula aqui. Esse cavalo ainda vou trazer ele pra mim. Vai ser meu ainda, se ele for rápido, né? Não gosto de cavalo lento, não. Vamos voltar pra casa. Da próxima vez eu vou trazer minha cama, que eu já durmo. Vamos lá. Um creeper. Quase explodiu, mas peraí que eu vou matar. Explode não. Matei. Vamos dormir, vamos dormir. Gente, pra onde que é a minha casa? Santo Cristo. Ai, meu Deus. Tem outro creeper ali. Passa vazado. Passa vazado. Zumbi, zumbi, zumbi. Gente, cadê minha cama? Cadê minha cama? Santo Cristo, santo Cristo, santo Cristo. João Lucas passa em apuros. Gente, eu perdi minha casa. Ah, não. É por aqui, é por aqui. Vou combar, vou combar. Vou combar. Comba. Comba em cima. Comba em cima. Espero que não esteja... Espero que não tenha vindo nenhum bicho atrás de mim. Aí só falta ter bicho lá na minha cama. Meu Deus, até bruxa tem aqui. Ah, não. Tem bicho, tem bicho, tem bicho. Dorm, 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 dorm. A Mimi. Espero que um creeper não exploda aqui perto de onde eu tô. Queima. 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 Matar a aranha porque eu gosto de teteia. Vem. Pegar a minha espada. Mas eu acho que meus férios já derreteu, não? Já? Já. Todos os meus férios já derreteu, já. Aí agora eu tenho que fazer. Tenho que fazer a minha calça, a minha bota, a minha espada e a minha picareta. Pronto. Agora já vamos começar a guardar as coisas aqui, ó. Terra guarda aqui. Isso guarda aqui. Isso aqui. Isso fica aqui. Pedra também fica aqui. Cacto aqui. Isso aqui. Isso aqui. Carne de zumbi também eu não preciso. Carvão também eu vou levar só um pouquinho se eu precisar. Acho que só, hein, gente? Vou levar também essa picareta porque vai que, né? Vai que, né, gente? E também eu acho que eu vou comer um pouquinho aqui. Comer um pouquinho aqui. Deixa eu ver os comentários de vocês. Aí você não pede... Ah, não. Já tô com o Keep Inventory True, minha gente. Não sou tão boba assim, não. Já botei meu Keep Inventory True. Gente, eu acho que eu vou atrás de uma cela porque eu quero um cavalo daquele. Ai, meu Deus. Game mod. Joga uma cela do céu. Queria um cavalo desse. Olha o cavalo bonitinho. Tem um deserto pra cá também. O que eu falei que eu ia fazer mesmo, gente? Ah, eu tô pensando aqui, ó. Eu vou acho que pegar... Ah, né? Eu tenho que vestir também minhas coisas, gente. João Lucas, João Lucas. Sei que não fica esperto, não. Deixa essas coisas aqui, ó. Vem cá, espadita. Você fica aqui, ó. Você também fica aqui. Machadito aqui. E carninha aqui. Porque talvez eu adestre um cachorro. Pronto, galerinha. Hashtag acho que eu tô full ferro. Acho que sim, tô full ferro. Então, será que tem carne? Gente, esses lobos, eles adestam só com bife? Não adesta com carne de ovelha, não? Me responde aí se eles adestam com carne de ovelha. Que eu vou atrás de um lobinho, né? Pra me acompanhar. Aí vocês deixem aqui nos comentários o nome dele. Deixa eu ver. Vai no deserto e procura um templo. Se der sorte, você acha uma cela no baú. Verdade, gente. Eu pensei em achar um templo, mas eu fiquei com medo. Porque como eu tô no celular, eu caí naquelas TNT. Mas eu vou por baixo. Vou matar essa vaca só pra... Ah, gente, achei uma vila. Vamos lá embaixo pra ver o que que tem. Ih, é uma vila zumbi. Quando a vila tem teia, assim, é porque é vila tomada pelos zumbis. Lobo é só com osso. Ah, é, gente. É com osso, gente. Parece que eu não jogo Minecraft há mil e um anos. Vamos roubar, né, gente? Que a gente é pobre. A gente não tem dinheiro, não. Vamos roubar aqui tudo. Bem Minecraft, né? Aqueles. Vamos roubar tudo. Porque a gente não tá rico pra não ligar pra isso, não. Eita. Será que a gente vai achar aqui um zumbi? Gente, essa live tá muito top. Quem concorda, fala aí no chat. Eita. Sai. Encontramos. Meu Deus. Um pequenininho. Ah, gente, dá dó de matar. Eles não fazem nada. Ah, vou pegar essas camas aqui também. Pegar a cama, porque eu posso usar... Ah, gente, um gatinho. Que graça. Pegar também esses trem aqui, ó. Pegar tudo isso. Vou saquear essa vila tortinha. Não, gente. Por enquanto, eu ainda não vou morar nessa vila. Porque eu vou, talvez, reformar essa vila ou guardar essa vila como patrimônio histórico. O patrimônio dos zumbis. Que foi tomado por um outro saqueador. Gente, se eles me atacarem, eu não vou atacar eles, não. Não, ele me atacou. Agora você morre, meu querido. Não me ataca, não. Pegar essas camas, porque depois eu vou fazer coisas também. Roubar o sino, porque eu também não sou obrigada a nada. Bicho é aquele, gente. Ah, um mini potocotô. Ah, não. Alguém precisa me dar um trem desse. Eu quero esse mini potocô. Oh, eu quero esse mini potocô. Ai, meu Deus. Eu quero esse mini potocô. Eu quero esse mini potocô. Ah, não. Eu quero esse mini potocô. Patrimônio dos zumbis. É, gente. Patrimônio dos zumbis. Eu quero um potocô. Ah, não. Potocô. Deixa eu sair também. Ah, gente. Queria um potocô. Mas nós vamos fazer uma saga num episódio. Só ir atrás dos potocô. Porque eu quero os potocô. Vou deixar esses fênis aqui. Depois eu volto aqui e pego. Vou continuar revistando as casas. Porque roubar é bom. Licença. Caminha amarela também quero. Cama vão pro mesmo lugar? Não. Mas tudo bem. A gente tem espaço no inventário. Não, não é pra comer não, meu querido. Pra você quebrar a cama. Patrimônio dos zumbis estão aqui, gente. A gente tem que tomar cuidado com o zumbi. Porque esse também não gosta que a gente fique invadindo os patrimônios dele, não. Vamos dar nessa casinha aqui que tá maior. Vamos ver se tem baú. Olha aqui. Sai. Vai. Te catar. Fica aí tomando a vira dos outros. Ah, esse daí tá preso. Gente, quanta batata. Junta as batatas. Sangue do cordeiro. Cristo tem poder. Tamo rico de batata. A gente pode até fazer uma plantação de batata. Gente, melhor episódio. Melhor episódio. Melhor episódio. Sério. Que isso? A galinha presa aqui na teia. Coitada. Vai ficar aí. Porque eu mesmo não vou salvar ninguém. Tem alguma coisa aí de valor? Não. Tá bom. Desculpa. Ai, meu Deus. Sai. Ih, gente. Tá chovendo. Vamos ter que aguentar a chuva. Ah, vou deixar cercadinho. Vou deixar. Vou deixar que eu vou usar essa vaca. Gente, uma ovelha morando dentro da casa do Claudius. Oi, Claudius. Esse cara tem cara de Claudius. Claudius. Com o S no final ainda. Deixa eu ver o chat. Faz uma plantação e depois automatiza ela com villagers. Sim, eu vou fazer isso mais pra frente. Gente, o porco enfiou a cara aqui dentro. Gente, essa vila vai ter muito tempo pra gente saquear ela todinha. Tem porcos aqui dentro. Porcos, né? Gente, muita batata. Gostei. Olha a pepita de ouro. Pepita. Tem maçãs também. Livro. Vamos saquear tudo. Tem mais coisa pra cá, não. Oi, zumbi. Cenouras. Aqui também tem ovelhinhas. Ô, prosão do Mine aí. Me fala pra que que serve esse trem aqui, ó. Não vou te matar. Fica aí dentro, ovelhinha. Daqui a pouco eu vou... Achei um templo, gente. Episódio da sorte. Episódio da sorte. Pegar os pães aqui. Os pães, quer dizer... Vem pães. 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 Gente, batata. Já temos quase um pack de batata. Estamos ricos de batata. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ah, tá. Ainda tá a mesma coisa. Vamos lá no templo, gente. Pra ver o que vai ter. Se tiver diamante, nós vamos estar sortudo, hein, gente. Nós vamos estar sortudo. Eita. Já caímos aqui. Vamos pelo lado. Vamos pelo lado. Shift. Santo Cristo. O que foi isso? Tá bom. Come aí pra recuperar a life. Primeira coisa, vamos botar uma tocha. Vamos quebrar. Momento épico, hein, gente. Momento épico. Vamos ver o que que tem no primeiro baú. Ah, meu Deus. Estou no shift, não dá pra abrir o baú. Ah, yes. Conseguimos, galerinha. Conseguimos. Consegui maçã dourada. Muda bastante pólvora. Vou pegar a pólvora também. Pegar a pólvora. Botar a linha aqui. Eu acho que eu vou deixar pra trás, gente. Deixar essa cama pra trás. E vou deixar também essa muda pra trás. Vou pegar a sela. Já vamos poder voltar lá e pegar aquele cavalinho. Mais sela. Estamos podendo. Estamos podendo. Estamos com muita sela. Todo mundo aqui tá de prova que eu consegui isso tudo no survival. Pra no próximo episódio ninguém falar que eu tô pegando no criativo. Vamos lá. Carne pod também eu vou levar. Vou levar bastante fio também. Vamos ver aqui. Nossa. Amadura de diamante. Cara, não pode falar palavrão aqui, não. Se colocar muita comida, tipo batata ou cenoura, ele te dá um bone meal. Mas você gasta muito e ganha pouco. Quebra a placa de pressão e pega TNT embaixo dos blocos. Gente, eu vou pegar TNT. Fica tranquilo. Tô acostumada a jogar mine. Eu já sei dessas estratégias já. Só não sei das estratégias da nova coisa. Gente, a live vai finalizar daqui a pouco, tá? Já fiquem tristes aí e ligados. Porque infelizmente meu celular tá descarregando. O que que eu posso deixar pra trás, hein? Deixa esse bloco aqui, ó. Pegar de diamante. Pega essas linhas. Deixa essa picareta aqui. Pega isso daqui. Eita, ó o zoiudo. Eu chamo isso daqui de zoiudo. Porque parece um zoi. Vamos colocar no lugar dessa carne aqui. Eu não vou usar mais sela. Vamos botar no lugar aqui, hein, gente? Bota no lugar dessa madeira aqui. Depois a gente volta aqui, se precisar, e pega essas coisas. Mais alguma coisa? Não. Agora eu vou cavar pra pegar as TNT embaixo, né? Ih, meu tem tá cheio. Ai, meu Deus. O que que eu jogo fora, hein? Joga esse livro fora. É assim que joga fora mesmo, gente? Não, acho que tem que botar aqui, ó. Tá jogando? Uai, gente. Joga fora. Ah, tá. Joguei. Pronto. Agora vamos subir com que bloco, hein, galerinha? Ah, tá. Eu tenho madeira, eu tenho madeira. Deixa eu ver os comentários. Mano, tu é muito cagado. Vila Assombrada, Coméia, Celas, Amadura de Dima, Propocotói, Maçã Dourada. Gente, Sério. Essa foi a melhor live Que eu já fiz. Tipo assim, Meu pai. Consegui muita coisa na live. E faz o que eu tô te pedindo, viu? Printa todas essas mensagens aí da live Que isso vai me ajudar futuramente. Gente, acho que eu vou dar um barra kill. Dar um barra kill Que eu já nasço lá mesmo. Barra kill. Kill. Arroba. Arroba. S. Pronto. Barra kill. Arroba S. Pronto. Morri. Renascer. Vou mimi. Gente, eu vou mimi E vou guardar as coisas lá no baú. Vou adestrar o cavalo E já vou terminar a live. Gente, eu posso tirar essa chuva? Eu vou tirar. Não sei se isso é cheat, Mas é cheat, Mas eu vou tirar Porque eu não gosto de chuva De jeito nenhum. Vamos lá. O que a gente já pode começar a guardar? Isso. Isso. Guarda essa lã. Ai, meu Deus. Aonde? Ali, ó. Ah, já morreu. Ah, que cantado. Não, não vamos conseguir pegar. Já temos o osso também. Já dá pra tirar esse creep daqui. Explodiu, mas tudo bem. Deixa pra lá. Vamos lá já começar a colocar as coisas no baú. Pepita também no baú. Isso eu já pode botar junto com as outras linhas. Ossos. Isso daqui também eu vou botar. Isso. Sela. Que eu vou ficar só com uma sela Porque aí eu já vou ir lá pra destrar. Batata também. Vou deixar esse pão. Deixar a pena. Maçãs. Ah, tem mais espaço aqui embaixo, ó. Deixar as camas. Isso. Bota maçã. Zoiudo. Isso. Sino. Cenoura. TNT. Amadura de Dima. Isso. 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 Isso daqui também. Isso daqui também. Gente, eu consegui três sela. Já vai dar pra destrar três cavalos. Vamos lá pra aquele lado de lá. Que eu vou adestrar primeiro esse daqui. Depois eu adestro o branco. Acho que eu vou adestrar o pai do branco. Que aí o pai do branco vem e traz ele. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Coloca o baú no baú livre. Depois volta e pega as outras coisas. Pode tirar. Tirar o que, gente? Ah, mas depois em off eu volto lá e pego tudo. Vamos lá. Acho que a vila tá aí pra cá, né, gente? Acho que sim. Acho não. Tenho quase certeza. Acabei de vir daqui. É, a vila tá aqui. Eu vou tentar. Ah, ele é ali, ó. Ah, já tá adulto já. Ótimo. Já vai ser mais fácil ainda. Porque eu amo cavalo branco. E vocês vão escolher o nome dele, viu, gente? Na descrição do próximo vídeo. Pro próximo vídeo. Vocês vão deixar nos comentários pro próximo vídeo. Eu tô em live. Como que eu vou desbloquear? Vamos lá. Você vai ser meu. Você vai ser meu. Hum. Branquinho. Você vai ser meu. Você vai ser meu, branquinho. Deixa de ser. Aê, branquinho. Lindo. Ainda vai usar a minha armadura de Dima. Meu lindão. Você merece. Vambora, 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 vambora. Pocotó, 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 eita, 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 vai, 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 vai. E, gente, esse não vai ser meu cavalo de aventuras. Eu vou selecionar outro. Porque esse vai ser nosso primeiro cavalo. Eu não vou deixar ele morrer em nenhuma das aventuras. Vem cá. Vou construir um cercadinho pra você. Como que sai dele, gente? Shift? Ah, tá. Vamos lá. Vou fazer uma cerca. Tem como fazer cerca? Tem. Tem que fazer muita cerca? Faz um cercadinho pra ele, pra ele poder ficar. Deixa eu ver os comentários. É verdade. Live não é lugar de ficar falando desse trem, não. Ainda mais minha live de Minecraft. Gente, muito obrigada pra quem tá assistindo até agora. Muito obrigada mesmo. Amei muito a participação de vocês. Principalmente da do BTS Live. Me ajudou demais aqui no Minecraft. Muito obrigada mesmo, BTS Live. Se precisar de ajuda aí em qualquer coisa, é só me chamar que eu vou estar online disponível. Então, gente, vou só aguardar. A live durou 51 minutos. Ótimo tempo de live. Muito obrigada pra quem ficou aqui comigo até agora. Nossa! O que ele tem de coisa, ele tem de pulo, gente. Amei. Aí vocês deixam aí na descrição qual o nome. Então, eu vou colocar aqui em terceira pessoa. Perfil. Não, é perfil, não é vídeo. Terceira pessoa, frente. Depois eu mudo minha skin da Alex. Então, foi isso, pessoal. Vamos terminar essa live aqui. Muito obrigada pra quem ficou até agora. Queria mandar um salvo pro Diego que ficou aqui. Pro Pichuta, pro BTS Live Gamer que me ajudou demais, mano. Muito obrigada pela participação da live. Um beijo pra todos vocês. Hoje tem vídeo, se eu não me engano. Amanhã tem mais uma live. Muito obrigada. Falou! эs! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, ó! Álcula a só... Pai, ó!!